Fala aí turma, boa tarde, um abraço, seja bem-vindo aí ao nosso canal de vídeos. E hoje por aqui uma encomenda que o Cristiano mandou pra nós. Eu até ia desistir disso aqui, mas aí depois nós conversando ali, nós resolvemos entrar no bom senso e fazer um serviço bacana, né? Ia desistir assim, porque já não é muito minha praia isso aqui, né? E ele deu umas ideias ali, nós entramos em acordo, ele deu umas ideias de fazer uma coisa diferente aqui. Até porque, né, é uma coisa igual eu falei, não tá assim, né, tá bem distinta aí do que eu mesmo. Mas ele, como confia bastante no meu serviço, né, gosta do meu serviço, já fez serviço comigo. Então, o serviço que eu fiz pra ele aí foi, acho que foi de um Superstar 3900, que eu vou ter originalidade pra ele ali. E ele mandou isso aqui, é um microfone astatic, né? Inclusive, ele até mandou e não tinha nem comentado nada comigo, ou se comentou eu não lembro, né, porque eu tava doente. E aí também o telefone dele, né, tá até brincando com ele, falou, nossa, Cristiano, acho que era lá dos Estados Unidos, porque telefone aí americano, né? Aí ele pegou, falou, não, Jota, vê aí, pra mim, esse microfone, o que que acontece nesse microfone? Esse microfone eu fui mexer nele aqui, não sei o que que aconteceu aqui, a chavinha dele tava com problema, eu fui mexer na chavinha, e a... ele parou, ele não transmite, não faz mais nada, tá? E aqui tem o manual dele, eu falei, pô, e eu tava desistindo de mexer, porque é original e novo, né? Entendeu? E o que aconteceu aqui com a plaquinha, eu já tinha até abrido ele pra dar uma olhada aqui, né? Inclusive, tem aqui, ó, a ligação de PCT e tudo. Aí o que que acontece? Olha só, o microfone bonito, né? Coloquei a pilha pra verificar, a pilha chega a fritar, né, chega a esquentar ali, porque ele deu um problema no circuito da amplificação. Então, eu vou tá abrindo pra vocês verem. É um microfone que não tem no Brasil, né, diagrama, peças pra reposição e coisa e tal. E aí eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Aí eu dei a ideia pra ele, cara, vamos fazer uma outra plaquinha bacana, sem tirar a originalidade do microfone. até tinha sugerido ele fazer, colocar eco, colocar alguma coisa, eu falei, não, aí o microfone vai ficar, não vai ficar, vai ficar muito estranho, né? Não vai ficar bonito, não. Porque aí você vai ter, como é uma estrutura, parece que é lata, né, então vai danificar o microfone. aqui é o que a gente vai fazer é um outro circuito, né, de amplificação. Até entrei em contato com o Lionel, que é mestre ali da, da, da Lico Telecom, né, mestre ali dos Mike ali, falou, ó, Jota, faz esse esquema aqui, ele passou o diagrama pra mim, e monta nesse PTT, que vai ficar muito legal, tá? Aqui é o seguinte, essa plaquinha, ela é SMD, das TACTIC, e o mais engraçado aqui, que, ela entrou em curto, aqui eu tô desmontando aqui, pra vocês verem, e eu vou ter que bolar, uma coisa pra ficar bem legal aqui, pra ficar bem top, pra não tirar a originalidade, e a gente vê que a base do microfone aqui, ela é todo um material, parece um timone, ou alguma coisa assim, então, é um material que, sei lá, eu não aconselho, instalar uma placa de eco, de bit aqui não, e assim a gente fazer uma amplificação aqui, tá? a plaquinha, a plaquinha é essa, né? Fazendo os testes aqui, que são SMD, não tem nada que indica nada, só que porém não funciona, não tem como funcionar, nem fechando o curto direto, a chavinha do PTT é essa aqui, como é que o Leonel fez ela ali, eu acredito que ela vai ter uma, um ganho bem maior, bem superior, do que este aqui, do que esta plaquinha, porque ela é bem simples, na verdade. Valeu, turma, e é isso aí, a hora que ele estiver montadinho, eu volto, mostrar pra vocês, ele não está funcionando, de jeito nenhum, entendeu? Aí eu volto, mostrar pra vocês, como é que ficou, o microfone, a static, do Cristiano, um abraço. Bom, turma, e ao desmontar aqui, do microfone, né? Desmontei ele, retirei todo da carcaça, tá? cabo do microfone, aí a gente se depara, com, certas coisas, né? A static, não tem nada, de, muito, como se diz, muito impressionante, nisso aqui, né? A gente vê que é uma plaquinha, bem simples, de alimentação, só, isso e mais nada, bateria, né? E olha só, se liga só, esse aqui, é um microfone, né? Olha, deixa eu abrir aqui, tá mostrando pra vocês, olha só, a cápsula, aqui sai três fios, Achei, deve ser uma coisa até legal, mas chega aqui, você vê que é, dois no negativo e um no positivo, né? Uma cápsula bem, como se diz, sem vergonhazinha, né? Vamos dizer assim, ô Cristiano, pelo amor de Deus, né? Tô mostrando pessoal aí, mas não leva mal, eu tô mostrando que, às vezes o pessoal acha que é um, nossa, é um, é pelo preço, né? Era pra ser uma coisa bem mais sofisticada do que isso. Gostaria muito que ele estivesse funcionando pra gente mostrar a diferença do serviço que a gente vai fazer agora, a diferença de ganho, tá? De amplificação. Então vamos lá, vamos fazer a plaquinha, né? Vou usar um circuitinho desse furadinho aqui, vou fazer uma plaquinha, arear ela bem, pra tirar o verniz, fazer uma plaquinha, acredito que vai dar o tamanho certinho, né? Vou desenhar copiando essa aqui, pra gente poder aproveitar a mesma furação, pra tá fixando, pra deixar ele quase que do mesmo tipo, eu também acho que eu vou usar esse trimpote aqui, porque ele é de regular por baixo o ganho, né? E eu vou deixar ele, né? Quase igual a essa aqui, tá? Então vamos lá então, com um componente simples, com uma eficácia de áudio bem superior ao do Astatic original. Opa, fala aí turma, vamos lá agora. Tô com ele todo desmontado, tá? Aqui o microfone, aqui o circuitinho, tá? Olha aí que bonitinho, vamos ver se dá pra vocês verem, certinho, circuitinho aí passado pela Lico Telecom, tá ok? Tá aí bem montadinho, certinho aqui, ainda vou soldar aqui pra tá fazendo, a regulagem aqui pra vocês verem. E vamos ao teste, né? Primeiro deixa eu soldar aqui, pra não ter chabou, né? Vamos ao teste, cadê meu óculos? Vamos ver como é que ficou. Nota nós lá também que até agora eu não testei. Montei aqui, mas tem tudo pra funcionar pela... Pelo circuito, né? O sistema de circuito tem tudo pra funcionar. Então vamos pegar aqui nosso radinho de teste, né? Esse aqui é um radinho testador de PTT, justamente pra isso. Vou pegar um PTT aqui. Vamos testar com o PTT, ó. PTTzinho original, vamos ver se dá muita diferença. Alô? Alô? Oi? Oi? Ih, quase nem tem áudio, né? Oi? 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 Tá aí, ó. Oi? 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 Não tem quase áudio de nada, né? Oi? 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 Eu não sei se dá pra vocês me verem aqui, porque eu tô bem perto aqui. Oi? 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 E quase áudio de nada, né? Então, vamos tirar o PTT. Vamos testar o circuitinho aqui. Pera aí. Como se diz, agora tem que desligar de novo, né? Pra não... Aí. Beleza. Ó. O que que é que vai acontecer com ele, né? Tá dando... Oi? 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 Deixa eu ver se tá ligado a alguma... Oi? 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 Alguma coisa aqui. Pera aí que eu vou acertar esse aqui já. Ah, tá pegando aí. Oi? 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 E tá baixo aqui. Deixa eu aumentar aqui tudo. Aqui eu fechei, né? Olha aí. Oi? 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 Tem que abaixar aqui, ó. Oi? 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 Caramba. Pegando um lugar aqui onde não dá. Oi? 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 Nossa, a diferença é muito grande, né? É muito grande. Só que é até uma coisa, hein, turma? Tá mostrando aqui pra vocês, ó. Eu guardei isso aqui pra uma ocasião especial. Essa cápsula original, vocês precisam de atenção aí, né? Isso aqui é um verdadeiro bicho. Essa é a mesma cápsula, né? Não dá nada daquela cápsula do 9000, do PTT do 9000. Cápsulazinha blindada. Tá mostrando pra vocês. Eu tenho uma arma aqui. Inclusive, eu até vou pôr essa arma aqui pra ele, ó. Cápsula. Ó. Shure. Vamos. E agora vocês vão ver se vai dar diferença ou não. Vamos desligar o rádio. Desconectar o PTT. Vamos ver se vai dar diferença? Deixa eu só tirar disso aqui pra não ficar dando barulho. Depois eu volto isso aqui, porque isso aqui tem que ir lá no suporte. Vamos colocar uma cápsula Shure aqui. Vamos ver se dá diferença. É um áudio fino, estralado, parecendo voz de Barbie, né? Cê tá doido. Voz de Barbie não. Tudo que não quer é ter uma voz afeminada, né? O pessoal usa fazer o gravão, gravão, gravão. Hein, Cristiano? Cê tá doido? Você com uma vozinha de Barbie? Não dá certo, né? Vamos usar do microfone Shure. Guardar isso aqui pra uma ocasião especial e até que seria essa aí. Vamos ver se vai dar diferença. Radinho quis ligar. Ah, ligou. Vamos colocar aqui agora. Ah, olha aqui, ó. Tá mal, eu tô falando aqui. Deixa eu botar aqui. Oi, 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 oi. Oi, oi. Olha só a diferença. Alô, alô. Oi, oi. Agora nós tem áudio, ó. Oi, oi. Deixa eu aumentar aqui, ó. Oi, 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 oi. Alô, oi, oi. Oi. Não tem nem o que falar, né, turma? Aí, ó. Oi, oi, oi. Vai ficar com essa cápsula. Isso aqui não é porra. Olha aí, eu tô falando aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui. Oi. Eu tô falando aqui e tá pegando lá, ó. Isso aqui vai junto com a superna pernalha dele. E a plaquinha, o circuitinho aqui, agora é o que vai fazer. Pra ter que... Ô, meu Deus. A imagem não ficou prestando, hein. Ah, eu filmei de pé. Aí, ó. Cápsula Shuri, ó. Tá mostrando aqui, turma. Perdão. Mostrando a dele. Era essa aqui, ó. Olha, eu tô falando aqui e tá pegando lá, ó. Oi, oi. Ó, abaixar aqui, ó. Oi, oi, oi. Isso aqui é que tava dando a vozinha de Barbie. Perdão da imagem, hein, turma. Só que eu não vou voltar o vídeo, não. Senão vai me dar... Vai me dar dor de cabeça. Circuitinho aí, ó. Do Lico Telecom do Lionel. Nosso amigo Lionel aí, ó. Aí, eu fiz assim aquela hora, ó. O que que acontece? Se eu colocar aqui perto e focar aqui pra filmar bonitinho, a hora que eu tirar de longe a imagem fica uma merda. Olha só. Aí eu tenho que tirar e de novo puxar. Aí, ó. Circuitinho da Lico Telecom. Tá? Funcionando bacana. Eu não guardo. Vocês sabem muito bem que o mérito... Quem merece é a pessoa que desenvolveu o esquema, né? Então, aqui, ó. Tá mostrando aqui pra vocês. Deixa eu tirar a cápsula. E eu vou colocar essa aqui. Essa cápsula aqui, acho que ela pesa umas 5 vezes a mais do que aquela que tá ali. Só pra vocês terem uma ideia. Como diz o Primo, coisa boa é coisa boa, né, Primo? Então, é isso aqui, ó. Ela vai colocar ela aqui. Certinho, né? Ela tem o encaixe dela certinho aqui, ó. Aí. Olha só. Olha só, turma. A diferença. Olha o encaixe. Que encaixe perfeito. Vem aqui. Fechou. Pá. Isso aqui eu vou mandar. Isso aqui é o original dele, hein? E manda pra ele de volta. Vamos montar ela. Agora eu tenho que fazer o circuito PTT, né? Circuito PTT. Que ele inteiro se torna um microfone. PTT é somente a chavinha. E essa chavinha dele também. Cadê ela? Isso aqui tá uma calamidade. Vamos ver se eu consigo focar. Olha aí. Terminal quebrado. E olha só. A hora que aperto pra fazer o TX, ó. Terminalzinho aqui e joga, ó. Aí ele passeando ali, ó. No meio aqui, ó. Ó. Então vamos fazer um outro circuitinho agora. A placa ficou... Aparentemente iguais, né? As mesmas furações. Olha aí. Furação aqui em cima, né? Ali embaixo. Olha lá. Mas celulares me ajudam, pelo amor de Deus, né? Não, eu fico passando vergonha aqui. Cara, vou te falar pra você. Duvido que esse aqui original teria o mesmo poder do que esse. Ainda mais com essa cápsula. Agora, com essa aqui, meu amigo seu, hein? Essa aqui ficou... Olha, eu quero que vocês vejam bem certinho isso aqui, ó. Olha só que encaixa. Perfeito. Colocamos aqui, ó. 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 E... Olha que encaixa, ó. Olha isso aqui, ó. Super top, né? Fala aí, turma. Vou mostrar pra vocês como é que ficou, né? Aqui o circuito, né? Original. A cápsula, porcaria, né? Deus o livre essa cápsula. E como que ele ficou aqui, ó. Parafusado certinho no local. Plaquinha firme. Tá? Aqui eu vi também que tava colado. Isso aqui não parava. Ele colocou com araldite. Mas ficou uma rebarba aqui. Então eu tirei a rebarba. Esquentei com um soprador térmico, né? Porque se colocava aqui, caía. Agora, ouça agora, ó. Ó. Colocou a bateria. Pronto. Tá travada. Ó. Ficou bem certinho. Bem justinho, né? Mostrar aqui com a tecla PTT. Ela vai aqui, sim, dessa forma. Tá? Olha lá a chavinha trabalhando. Eu não sei se vai dar... A chavinha... Trabalhando, né? Olha lá. Agora é só nós ligar os fios. E boa. Tá pronto o nosso microfone. Daqui a pouco nós vamos fazer um teste. Essa câmera não tá me ajudando hoje, hein? Daqui a pouco nós vamos fazer um teste. Fazer o teste? Karate Kid. É a hora da verdade. Alô, alô, alô. PTT original? PTT original? Pô, Chivo Mário. Tô com o PTT original aqui. Como é que você me escuta? Falando aí com nós aí. Como é que você escuta nós aí? Tá joia? Falando com o PTT original. Fazendo o teste. Tá bom? Agora eu vou trocar de microfone, tá bom? Vou colocar o microfone do Cristiano do Rio de Janeiro aí, tá bom? Vamos ver como é que ficou. Aí é o esquema que o Leonel passou aí também. Dali que o Telecom, parceria fechada com a JTEC. Tá ok? Beleza, troca de microfone ainda. Tô gravando aqui. Tá bom? Depois você me comenta que microfone que é. Se é seu projeto. Se é seu projeto de alguém. Tá bom? Tô falando aqui. Então me falei aqui um momento em Tô Lintes. Já é bacana, cara. Aí é que é bom pro caramba. Mostra tudo. Eu mostro ao Roi. Então vai. Isso aqui tá 1.2. Tá bom? Poderência de pico. Poderência médio. Já jogou o microfone aí? Oi, Stigo. Coloquei o microfone aqui, Mário. Coloquei o microfone aqui. O mic de ganho. Tá bom? Vê se deu diferença. Ah, a diferença deu muito aqui, hein? Vê se deu diferença pra você aí, Mário. Pelo menos aqui pra mim deu bastante, tá bom? Vê se deu diferença aí. Como é que tá testando aqui. O projeto é do Lionel, né? O da Lico Telecom. Aí eu falei com ele hoje. Projetinho que eu tava querendo montar. Ele falou, ó, Jota, faz esse aqui. E esse aqui é o projeto da Lico Telecom, ó, cara. QSLJ, legal, cara. Vixe, uma diferença brutal, cara. Tá bom? De final, 2, 3, 4, eu vou pra ficar aí com 6. Tá bom? Porque final é 6 direto, direto. Vai estar com o compressor ligado. Tá bom? Tem uma linhazinha com o compressor ligado. É, porque ele é duplo. Esse aqui é meio danado. Eu troquei a cápsula também, que é a cápsula... Esse aqui é aquele astatic lá que eu tava te mostrando, pra você que chegou aqui. Rapaz, meu... O dono da ataca vai ficar contente, hein? Ah, positivo. Tá jóia, Mário. TK essa aí. Obrigado, hein? Ô, Mário, eu vou fazer agora um teste aqui nos meus monitores aqui, tá bom? Vamos ver como é que ficou aqui. Mostrar pro pessoal aqui. Tá bom, Mário? TK essa aí. Você fez o vídeo aí? Gravou aí a diferença pra mim ou não? Bom, eu tô gravando. Eu vou encerrar aqui agora. E já tô te mandando. Ô, Estivo, Mário. TK essa, hein? Vou fazer um teste agora pelos monitores aqui. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá jóia, TK essa. Turma, agora vamos fazer o seguinte. Vamos tirar o mic aqui, tá? Ai, caramba, tá duro esse... Novo, né? Vamos passar aqui... Pra portador. Quero que vocês vejam aqui, ó. PTT original. Tá bom? Alô, alô, alô. Tem que passar pra cá. Presta atenção aqui e aqui, ó. Alô, 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 alô. Alá, ó. Tá aí, eu deixei a modulação bem baixa ali. Tá? Alô, 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 alô. Vou fazer o seguinte. Vamos só trocar ele aqui. Com o microfone Astatic. Tô segurando o celular com uma mão e colocando com a outra. Então não tem jeito de futricar nada aqui. Vamos ver se dá diferença. Ah, ai, ó. Ah, alô, dormiu. Alô, alô, alô. Rapaz, diferença é grande. Vamos tirar de novo aqui. Tá mostrando aqui pra vocês. Alô, alô. Olha lá. Olha lá o audinho que dá ali, ó. Presta atenção aqui no monitor. Alô, alô. No PTT original. Alô. Passando por microfone. Alô, alô, alô. Rapaz. Vamos mudar a escala aqui, ó. Pra vocês verem. Bem. Presta atenção aqui, ó. Eu vou... Bom, vou pôr o microfone aqui. O PTT original. Né? Alô, 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 alô. Vamos fechar o mic aqui. Agora pra vocês terem uma ideia. Alô, alô. Alô. Ah, alô. Esse rádio tá muito bom de áudio, hein. Alô. Oi, oi. Mas mesmo assim, ó. Presta atenção aí. Alô. Não vai ter como eu fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu acho uma outra escala aqui pra vocês verem. Vai ser essa aqui, ó. Com o mic. Alô. Alô. Oi, oi. Tô falando aqui com o mic do PTT original. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Quero mostrar aqui. Oi, 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 oi. Olha lá os picos que dá de áudio. Alô. Vamos fazer agora com o microfone. As táticas. Agora vai dar pra vocês verem legal. Nessa escala. Mesma coisa. Alô. 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 Olha só a diferença. Alô. O outro Malemar subia aí, ó. Oi, oi. Show de bola. E é isso aí, turma. Vamos esperar o vídeo do Mário. E finalizamos aqui. O microfone Astatic. Tá? Quem tiver interesse de fazer esse mesmo microfone. O Lionel disponibilizou ali na... Bem simples de fazer, tá? Ele disponibilizou ali no site dele. Ali no canal de vídeos dele. Tá aqui, ó. É só vocês colocarem aqui, ó. Conectores. Mic de ganho. PX. Montagem. Passa a passo. Tá aí. A plaquinha é essa. Muito bem elaborada. Tá? Vocês viram aqui que eu fiz ela bem acabadinha. Bem certinho. Pra caber certinho no microfone. Então é isso aí, turma. Encerramos por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que tá ouvindo o meu aqui? Alô, Jotinha. Tá play, Jotinha? Alô, alô, alô. 26995. A moto tá tremendo aqui. Tá bom? Aí já se sentiu. Aí já se sentiu. Beleza, troca de microfone aí, já estou gravando aqui Tá bom, depois você me comenta Que microfone que é Que é seu projeto, seu projeto de alguém Tá bom Estou falando aqui Eu instalei aqui o monitor station Bacana cara, isso aqui é bom pra caramba Mostra tudo, mostra o ROI Meu ROI aqui está 1.2 Tá bom, potência de pico, potência média Já trocou o microfone aí Coloquei o microfone aqui Mário Coloquei o microfone aqui, o mais de ganho Tá bom, vê se deu diferença A diferença deu muito aqui Vê se deu diferença pra você aí Mário Pelo menos aqui pra mim deu bastante Tá bom, vê se deu diferença aí Como é que está O projeto é do Leo, o da Nico Telecom Aí eu falei com ele hoje Projeto aqui que eu tava querendo montar Então o RJ faz esse aqui Esse aqui é o projeto da Nico Telecom Que é CLJ, legal cara Vixe, uma diferença brutal Tá bom De sinal 2, 3, 4 Vai pra ficar aí com a 6 Tá bom Sinal S6 direto, direto Vai estar com o compressor ligado Tá bom Tem uma linearzinha com o compressor ligado Rapaz Mas o dono do ASTAR vai ficar contente Positivo Tô gravando Vou encerrar aqui agora E já tô te mandando E já tô te mandando Oi, Silvio Mário DKS, hein Eu vou fazer um teste agora Pelo monitor E fica com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau